Galera, hoje eu vou mostrar a vocês como rodar vídeos do YouTube e mexer no celular ao mesmo tempo. Não saia daí, porque já vamos começar. Roda a vinheta. Vai! Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Seja minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte. Salve, salve, galera. Androides, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Raios Martins e nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar como rodar vídeos do YouTube e mexer no celular. E eu vou mostrar como fazer isso através de um aplicativo que se encontra disponível na Google Play Store. Bom, eu vou abrir a Google Play Store e no campo de pesquisa, basta escrever Músicas Grátis Player Stream e pôr para pesquisar. Vai abrir a lista com vários aplicativos e é esse que eu utilizo, Músicas Grátis Player Stream. Bom, aí é só clicar em instalar e aguardar o app ser instalado. Depois que o aplicativo já estiver sido instalado, basta clicar em Abrir. Vai aparecer essa mensagem na tela informando que o app precisa de permissão. É só clicar aqui, Abrir configurações. Aí, é só permitir sobreposição a outros apps. Marque essa opção e é só retornar ao app. Agora ele pede para fazer login ou continuar sem login. Então, eu vou clicar aqui em continuar sem login. Essa é a interface do aplicativo e no canto superior esquerdo da tela, clicando nessas três barrinhas, aparecem algumas opções. A segunda opção é de temas. Então, tem vários temas que você pode estar aplicando, como tema claro, tema escuro e assim sucessivamente. Clicando novamente nessas três barrinhas e depois vindo aqui em configurações, vai exibir as opções de configurações do aplicativo. Como por exemplo, você pode vir aqui na opção de reprodutor e aqui você pode alterar o tamanho da janela pop-up. Bom, e agora para colocar um vídeo para rodar e mexer no celular ao mesmo tempo, basta abrir o aplicativo do YouTube e aqui no campo de pesquisa, você escrever o vídeo que você quer assistir. Aí você vai colocar o vídeo para rodar. Quando o vídeo estiver rodando, você vai clicar aqui em compartilhar. Depois, é só procurar aqui na lista de compartilhamento pelo aplicativo Stream e compartilhar com o aplicativo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.